A CIDADE NO BRASIL Clara, tu falas da beleza das manhãs Clara, tu és a mais serena das irmãs Clara, tu falas da beleza das manhãs Tu és ternura, canto de Deus teu Criador Tu és o sonho, és a morada do amor Te amo, Clara, porque és paz e humildade És presença frutuosa, porque és serenidade Clara, tu és a mais serena das irmãs Clara, tu falas da beleza das manhãs Clara, tu és a mais serena das irmãs Clara, tu falas da beleza das manhãs Tu és perfume, raio de luz resplandecente Tu és a fonte, tu és a estrela e semente Te canto, Clara, porque és chama vigorosa És espelho que reflete como a fonte generosa Clara, tu és a mais serena das irmãs Clara, tu falas da beleza das manhãs Clara, tu és a mais serena das irmãs Clara, tu falas da beleza das manhãs 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 Clara, tu falas da beleza das manhãs